Felicidade 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 Uma vez eu cochilei dirigindo o metrô e o homem morto é que me acordou Saúde E hoje você Felicidade Bom dia E te prostituir E você é o ser humano viu Que máquina não dá defeito Felicidade 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 Eu sei o que parto, a minha vida é uma luta sem fim, me sinto no espaço, o tempo todo à procura de mim. Eu andei pensando e eu acho que... Eu acho que você seria a pessoa ideal para ser meu padrinho de casamento. Bocagem, senhoras de casamento. Olha, não vai dar. Não vai dar para ser seu padrinho. É sempre bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar Não vai dar para ser seu padrinho. 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 Não vai dar para ser seu padrinho.